Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento What? Dogs Que isso? Oi É o seguinte, acabou de aparecer ele cada um por si Cada um por si? Então vem cá, vai te matar atropelado Não, você já pegou um carro? Já peguei um carro, velho Eu vou ficar aqui na miúda, então Vou ficar esperando aparecer um carro Opa, já achei um maluco ali passando na minha frente Fechou o maluco aí? Então a gente tá aqui jogando um modo online Aqui no Watch Dogs Num ranqueamento básico Que isso? O Chris tá matando os caras ali Que vagabundo Opa, quem que é isso aqui? Vagabundo me atropelou Sai, sai Eu vou me vingar Eu preciso de um carro Sai, sai, sai É total army, então é o carro Mata o cara que tá com arquivo Cadê o cara? Ele pulou um muro Ai, meu Deus Tá muito difícil isso aqui, Chris Muita coisa Olha, tu tá subindo em alguma coisa Como é? Você tá vendo o cara lá? Eu tô vendo Olha Ai, vai matar Me matou Cadê? Onde ele tá? Lá em cima? Sim, em cima Tá lá vermelhão Olha como Ele consegue tirar pela cerca Que safado Bem a hora que eu fui pular, velho Nossa Ele não tá conseguindo ver Ele consegue ventilar em cima Sim Que vagabundo Já tá cerca, né? Sim, não dá pra ver Nossa, eu nasci no meio do mato, velho Vamos ver Vamos lá roubar esse treco Tá 12% A gente tem que esperar isso Ele vai ficar lá Ele vai ficar lá, né? Acho que é um lugar bom pra ele, né? Provavelmente vai ficar lá Vagabundo Eu sei que eu sou bom em raquear o povo atropelando Pô, pensei que o cara ia se mover, velho O cara vai ficar lá esperando É sacanagem Se eu morrer de novo, vou pegar sniper Eu quero ver Opa Eu tô vendo ele Tá vendo? Sim Assertei dois tiros nele Boa, G Mais um ele morre Sério? Sim Então tá Opa É agora Vai, G Matei, matei, Cris Boa, G Boa Pega lá, corre, Cris A gente é inimigo Opa Tá explodindo tudo Cadê? Cadê você? Não sei Eu tô descendo o container Você morreu? Sim, caí na frente do container Tá chegando outro cara aí, Cris Cuidado Eu topelei Pega lá dentro do container Tá vivo, tá vivo Não morreu não, viu? Quem? O cara? Você falou que ele morreu, vagabundo Qual o cara que correu? O que você atropelou Ah, o que eu atropelei Eu tô falando do bagulho lá Do recarregar lá Pode pegar lá Vai recuperar lá, ó Ai, meu Deus Cris, eu tô preso, velho Eu não consigo pular a cerca Pular a cerca Cadê o cara? Ah, velho Como é que eu vou pular essa cerca aqui, Cris? Ah, meu irmão Perdeu, perdeu, Playboy Perdeu Perdeu, maluco Cris, eu tô matando os caras lá, velho Vai lá, seu camper Vai subir agora lá Sobe lá Vai, tu vai tomar eteiro Eteiro, porrada de bomba Cadê o Gê? Já se embolou louco o bagulho? Sim, eu tô preso aqui Eu nasci num lugar que não tem saída Ah, achei a saída Tô pegando um carro aqui Ó, o Cris tá com arquivo Não tô nada não, é mentira Impressionou aqui no meio da tela Bem grande Vou roubar esse treco Sim, tô chegado, Cris Não, não, não É tu? Não Eu vou te ajudar, Cris Porque eu sou bonzinho Peguei ele Isso Sai, Jean Sai, Jean Sai fora, Jean Ah, moleque Jean, eu acho que... O que? Vamos ver, eu preciso de um carro, velho Eu preciso de um carro, cara Eu preciso entrar em fuga Em modo de fuga agora Eu não vou ser atropelado Vai, meu irmão Sai do carro Sai do carro Perdeu Tô tomando e requisitando Faz a escolta, Jean Sai Não Tá roubando Alguém na minha frente Ajuda, Jean Pega ele Ai, tô indo aí Tô indo aí Cadê ele? Eu não posso sair do bagulho, velho Tem que voltar Sim, eu bati nele Eu vou ter que voltar, velho Senão vou pular no vermelho Lá já era Ai, caraca, velho Volta a porta Eu tô atrapalhando o cara aqui Crescer Sai da frente, meu irmão Sai, sai Sai, sai Sai fora, sai fora Meu irmão, é muito curto esse mapa, cara Olha o vagabundo aqui Esperando eu passar Tem boa parte do mapa que é de mato, Cris Cara, boa parte do mapa é onde você não pode ir Olha que sacanagem Pô, tem outro cara aqui Cadê? Eu vou ficar aqui parado aqui Vou esperar os vagabundos chegarem perto Cadê? Matei, matei Cadê? Tô chegando aí, Cris Tô 150 metros de você Não, não vem não Foi isso aí Não vem não, vagabundo Será que eu tô com 48% do arquivo? Vai, como é que eu vou ganhar essa porra? Ajuda, ajuda, ajuda Vai ser metade seu e metade meu, hein? Sei, metade recompensa pra cada um Vai ser metade recompensa Ih, tá mó trânsito aqui, meu irmão Ah, o Jean tá vindo Sai, fica longe Deixa eu ter um carro aí, Cris Não sou eu Ok, partiu Vai, vai Ih, não deu, meu irmão Me cercaram a gente aqui, Jean Tô de a pé, tô de a pé Me cercaram, me cercaram Eu vou ser abatido Eu vou ser abatido Ai Perdi o arquivo já Tá com o cara aqui da picape, ó Ai, um carro forte me atropelou Não! Vai, meu irmão, vai, meu irmão Ai, meu Deus Eu vou morrer pra eu expulsar no PC aqui, velho Eu tô me atropelando Como assim, no PC? Sim, os caras da rua tão me atropelando aqui Cadê? Eu tô chegando Vai, meu irmão, vai, meu irmão Vai, meu irmão Não vai, não vai fugir, não Vai fugir ninguém Eu vou fugir ninguém Vai, não Por favor, por favor, cara Fique longe de um carro Ah, acho que ele pegou o carro, velho Pegou? Esse cara tá mó cagado Pega, chega, olha Ó, tô chegando Vai, então O cara lá tá ajudando nós Vai, lá, vai Ó, vou bater nele Vou bater nele Ai Nossa senhora Tem outro cara ali Tô sentando dentro também Parei ele, parei ele, Jean Pega lá o bagulho Peguei, peguei Peguei Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Que eu tô dando cobertura Tô dando tiro, tiro, tiro em cobertura Tô dando cobertura, meu irmão Cuidou de cobertura Precidiu outro carro Que o meu tá se fumaçando, velho Sem fumaça, mais que tudo Ah, morri Não, me matou Me matou, vagabundo Ai, eu morri Como, Jean? Não, não, não Ela disputiu, velho, a live Ah, não tinha ninguém Atrás de tudo, seu macabuto perdeu Sim, falei que o macabuto tava fumando Não, não tinha ninguém te seguindo Não tem quantas pessoas em troca Ai, meu Deus do céu Agora não tem nenhum em você Vai atrás do cara, atrás do cara Pô, a gente tem que ganhar esse negócio, velho Vamos lá Ai, meu Deus, velho Vamos lá, vamos lá Pô, cadê um carro, velho? Você precisa de um carro Não tem um treco Um carro aqui, velho, vai Isso aqui é tudo rural aqui, velho Ai, quando você precisa de um carro É, você não acha, né? E quando você precisa se esconder Ó, achei aqui Um monte de carro fica na tua frente Quem que tá roubando? Quem que tá roubando quem aqui? Hum, irmão Opa Ai, o cara pegou Pegou e foi pro outro lado Caramba, eu tô vendo aqui Eu roubado aqui Não vou pegar um caminhão, né, cara? Deve ser lento que sou o capeta esse caminhão Ó, o caminhãozinho, Cris Ai, meu Deus O cara tá indo pra lá Bom, ele tá voltando, ele tá voltando Ele tá voltando, droga Não dá, velho Não dá pra ficar a pé nesse treco, velho Mas você ficar a pé é tenso Tá de carro, Jean? Sim, tô de carro Tô atrás dele Tá eu e mais um outro cara aqui, velho Então vai Então, caraca, tá tudo explodido aqui já Tá assistindo um carro, meu Tô a pé Olha a mulherzinha correndo Ai, não, socorro, socorro Vai, minha filha Sai da frente É muito frenético isso aqui, velho Tá louco Caraca, velho Preciso de um carro, velho Preciso de um caraca Ó, tô vendo um carro lá na frente Vai Vai, eu tô longe, cara Nossa, eu tô muito longe Como eu posso estar tão longe assim? Eu preciso de um carro agora Não Vou fechar o portão aqui Vou fechar o portão Vou pegar esse carro aqui Que carro é esse aqui? O cara passou um milhão Ó, aqui, ele aqui, Cris Pega aí, pega aí Isso, eu peguei o caminhão Boa Isso, tudo que eu queria Um caminhão Tô fechando, tô fechando ele, Cris Tô fechando Ele desceu Ai, meu Deus Desce também, então Tô tirando, tô tirando o carro Tô tirando, tô tirando Ai, eu tô com o arquivo Perdi Ai, meu Deus Tô peguei o arquivo Nossa, o Cris matou todo mundo Que assassino É tu ali, não? Morri já O Cris matou todo mundo, velho Não, não, velho Não entra no carro, tio Não entra Como é que eu preciso Eu preciso Estar fora do carro Pegar o bagulho? Não, não Só se você quiser matar o cara Olha, eu não tô pegando Ah, peguei Nice Ó, tá com você Vai, 70% Você vai ganhar Vou nada, cara Tava 61 Eu tava sem carro Mó tempão Ai Sai daqui, Jean Show Show Eu vou embora Fica na cobertura assim Um pouco distante É que esse cara lá Eu acho que é amigo, Cris Sim, nós também Vai lá Toda hora que eu tava indo atrás dele Eu tava batendo em mim, velho É, eu acho que eles tão jogando em time lá Tô indo atrás de você Aqui pra te proteger Quem tá me seguindo? É tu? Sim Vai roubar esse negócio aqui Sai, não vem não Vem mais devagar Vem mais devagar Vem mais devagar Cadê os caras? Por enquanto eu não tô vendo ninguém Então eu vou devagarinho Também tô vendo ninguém Mas aqui tá mó trânsito, cara Essa rua aqui não é legal, velho Não é legal, não? Tá vindo lá na frente, Jean Tá vindo lá na frente Ai, quase me percebe, estou Pega ele, pega ele, Jean Então vai, eu vou bater Nossa, tô vendo os dois Nossa, eu não tenho o dedo aqui, velho Uh, velho Eu vou ficar parado Eu vou ficar parado no trânsito, velho Eu vou ficar parado no trânsito, velho O trânsito é um negócio tão ruim Não, não, não Vira aqui, vira aqui Oi, estrangeiro de São Paulo, né, Cris? Pelo amor de Deus Estrangeiro de São Paulo Aqui é uma gente de ET Tá feio o negócio Vambora, vambora Vamos dar um pinote aqui Eu tô... Eu acho que eu posso ir pra essa rua Aqui do lado também, né Sim, o cara tá... Nossa, o trânsito tá feio aqui, Cris Você que fez essa bagunça aqui? Eu não, cara Eu não fiz nada disso aí, hein Ah, não Eu vou sair aqui Putz, velho Tô vendo, tô vendo O cara tá indo pro seu rumo Vai te encontrar, ó Agora Tô fechando ele Tô fechando Ah, eu tenho nove segundos Pra sair desse lugar Senão eu vou entregar o bagulho, velho Vixi Ah, conseguiu Ai, não conseguiu nada Tô com o Cris ali, velho Olha, tá todo mundo lá de fora Não, não Vai pegar pra alguém, Jean Sim Cadê? Soltei o arquivo Nossa, o arquivo apareceu lá longe Eu soltei pra alguém, né O aleatório Não, aleatório Tô indo lá pegar o arquivo Uh, Jean, passou no meu pau Aqui do meu lado Vai, Jean Vai, pega, 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 pega 40, 50 Vai embora, vai embora, Quilho Vai embora, Quilho Tem mais gente aqui Tem mais gente Não conseguindo, empatou Não tem, não tem Peguei, peguei Vai, vai embora, vai embora Me proteja agora, Cris Vai embora, eu tô sem carro Vou pegar essa pica-pica aqui Vem, meu, parou, parou Perdeu, perdeu, playboy Perdeu, perdeu Perdeu, entrega o carro Eterra o carro Vambora, vambora Tô tomando tiro, tô tomando tiro Tô tomando tiro, mamãe, não Me mataram, Jean Me mataram? Eu tô morto Vai, vai com ela tapé Onde eles tapé Vai embora Continua na manta, tranquilão Vai olhando no minimapa Ver se não tem alguém te aproximando Não tem alguém te aproximando Fica de boa Só tomar cuidado com aquela rua Que tem em trânsito, cara Porque você pega ali É coisa difícil Sai, vixe, meu irmão Eu saí no mato, Jean Tá com você Tá tranquilo 93% Meu carro tá pegando fogo Ai, já tem um cara aqui Vai me bater Então sai do carro e mata ele Não, eu tô vazando Seu carro vai pegar fogo Na próxima batida Aí, espera que eu não bato 95% Se eu descer do carro Eu vou perder, certeza Vamos me matar atropelado Pior que não Pior que eu tô muito longe de você Bom, você tá vindo perto de mim Passou por mim Sério? Vai, vamos ver se o próximo cara Passa atrás de tu Ele tá aí de carro, vem Isso, ele veio me bater Boa, pega ele, Jean Boa Boa, levanta, levanta, maluco Eu posso trocar de carro? Vai, otário Toma aí, trouxa Perdeu, meu irmão Perdeu Tomou o tiro, Jean Toca de carro agora 2%, 2% Então vai, troca de carro Aí Meu irmão, sai daí Sai da frente Missão concluída Uh, missão fracassada pra mim Mas o Jean ganhou É isso aí Nice Então é isso aí, galera Se você gostou Deixa aí o seu gostei Deixa aí o seu comentário E até a próxima Até a próxima Tchau